O que? Não, não chora! Eu vou chorar! Eu sou o homem que chora! Não! Ô, Prasido! Prasido! Ah, oi! Cheguei! Bem, não era você que eu queria que chegasse. Não? Não! Ah, e você tava esperando mais alguém? É, eu tava esperando a mina que eu chamei, mas ela tá três horas atrasada. Será que ela vem? Não! Não? Não! Não, ela vem! Não, eu acho que ela não vem! Olha o que eu comprei pra ela! Ah, cara! Isso aqui deve ter sido muito caro! E foi mesmo! Eu até aprendi a tocar ocarina! Ah, isso tudo pra ela? Ah, eu ainda fiz esses biscoitos com leite, que eu sei que ela gosta, frutas pra ser saudável e refrigerante. Mas, tudo foi por água vazia! Não! Não, Prasido! Não fica triste! Por que não? Depois, você me dá o contato dela! Pra quê? Ué, pra mim conversar? Não! Não! Não é isso que você tá pensando! Não! É o que eu tô pensando, sim! Não! Eu ia falar com ela sobre você! O que é que você ia falar, hein? Ué, eu ia fazer várias perguntas! E você sabe, né? Eu ia tentar, ó, chamar a atenção dela toda pra... Você não vai chamar ela pra sair, né? Não! Eu não vou chamar ela pra sair! Eu vou chamar a atenção dela toda pra você! Pra mim? Sim! Eu sou seu amigo, ué! Mas, como é que você vai fazer isso, hein? Me conta mais! É, pode comer o biscoitinho! Tá bom! Hum, tá bom! É, eu que fiz! Sério? Sim! Cara, você é muito cozinheiro mesmo! Eu sou cozinheiro mesmo! Então, como eu ia dizendo, eu ia chamar ela pra conversar! Hum, e aí? Hum, não tô conseguindo me concentrar direito porque isso aqui tá muito bom! Eu sei! Eu que fiz! Então, como eu ia dizendo, eu ia chamar ela, a gente ia conversar e eu ia falar muito bem de você! Muito bem mesmo! Ai, eu não sei, eu não sei! Será se ela vai me querer? Hum, eu acho que sim! Mas você nem conhece ela! Por isso que eu falei que eu acho! Bom, eu me preparei tanto, fiz isso tudo, aprendi música, comprei... Ai, eu fiz até um poema! Ah! Um poema? Sim! E qual é? Ah, eu não sei se eu devo falar... Hum, eu acho que você deveria! Tá bom, ó! Duvida da luz dos astros! De que o sol tenha calor! Duvida até da verdade! Mas confie em mim, amor! Ah! Caraca! Muito bom mesmo, né? Só que ela não veio! Não, não, não! Dá pra você falar com ela ainda! Como? Então, você tem o seu celular aí? Tenho! Então, me dá! Aí? O que você vai fazer? Eu vou ligar pra ela! Né? Né? Ué, por que não? Né? Ela não gosta de receber chamada! Né? Eu vou ligar? Né? Você não vai ligar? Eu vou! Não, Mingo! Você vai estragar tudo! Vai estragar o que tá estragado! Ai, eu não vou estragar nada! Você sempre estraga mesmo! Eu nunca estrago, não! Calma! Vou ligar! Ai! E aí? E aí? Atendeu? Atendeu? Calma! Tá chamando! O que foi? Então! Ela falou que ela não vai poder vir hoje! Por que? O que ela falou? O que ela falou? Ela falou que não vai poder vir hoje! E que é pra você chamar outra menina! Ah, tá! Chamar outra! Prócito! Você tá bem? Não! Não tô, não! O que? Não tô, não! Não! Não chora! Eu vou chorar! Eu sou um homem que chora! Não! Joaquina! Eu gosto de você! Cara, como você é idiota! E eu sou idiota? Sim! Muito! Por quê? Porque sim! Ah, eu não posso chorar não que eu sou idiota! Sim! Não! É idiota mesmo! Né? Oh, Prósito! O que? Ahn! Você me chamou aqui porque você ia me mostrar uma coisa muito legal! É, mas é lá em casa! Na sua casa? É! E você vai me mostrar onde é? Não sei! Agora eu tô meio triste! Ahn! Você tem que me mostrar! Ahn! Tô triste! Ahn! Ahn! Tá! Eu vou tentar mandar uma mensagem pra ela! Tá bom! O que que você vai mandar? Calma! Calma aí! Aqui! Ih! O que que você mandou? Eu falei pra ela que você queria sair com ela! O que aí? Ué! Por que a foto dela sumiu? Ahn! Nada! Ela... Ela tirou... Trocou... Tirou a foto? É! Eu acho que ela mudou de número! Ah, tá! Eu pensei que ela tinha me bloqueado! Tá bom! Vamos lá! Então! Será que vai dar certo? Acho que vai dar certo! Eu vou sair com a menina que eu gosto! É! É! Ela vai aceitar! Ela vai aceitar! Ai! Meu Deus! Tá! Aonde? Aonde você mora? Aqui, ó! Aqui onde? Bem aqui! Nã! Nã! Sim! Nã! Sim! Não tem como morar aqui, seu burro! Olha só! Me emocionado! Muito emocionado! Muito juvenil! Ai, ai! O que? Entra! Nã! Eu não vou entrar aí, não! Nã! Você vai entrar na minha casa! Você vai rejeitar minha casa! Só porque é humilde, é? Só porque é humilde! Entra você primeiro! Ah! E entra aí logo! Fecha a porta quando passar! Fecha a porta! Sua bunda tá passando ainda! Ah, tá! Ah, é... Então! Cara, que casa legal! É! Bem escondida, né? Ah! E como é que você respira aqui? Como é que eu... Prasido! Abre essa porta aqui! Agora! Prasido! Ai, me guarda! Você quer me matar? Como é que você faz uma casa sem janela? Eu esqueci, né? Ai, cara! Como você é burro! Eu não sou burro, não! Nã? Nã! Aham! Sei que nã! Nã! Não sou nã! Não sou nã! Ai, Prasido! Então, toma aqui o seu celular! Meu celulinho, obrigado! Ah... Ela me bloqueou! Ah... Não, Prasido! Não, o quê? Ela me bloqueou! Ah, eu sei que ela te bloqueou, mas olha só! Eu conheço uma menina... Hum? Que ela é bem bonita e muito legal! Cadê? Me apresenta! Me apresenta ela! Eu quero conhecer e fazer ela muito feliz! Muito feliz mesmo! Muito feliz mesmo? Muito feliz mesmo! Ai, eu acho que você vai gostar muito dela! Como é que é o nome dela? Hum... Isso aí eu não posso dizer! Tá bom! Me apresenta! Onde é que ela tá? Hum... Ela tá em casa! Me leva lá! Ah... Eu acho que ela deve tá gravando o vídeo! Hum? Gravando o vídeo! Gravando o vídeo de quê? Não sei, ué, mas ela grava vídeo! Ah, e é? E é? Hum... Então eu vou... Eu vou... Vou dormir! Obrigado! Hum... Ah, obrigado! É... Deixa a porta com a brechinha assim, ó... Bem... Assim! Tá... Ah... Não chora! A Joaquina me bloqueou! Ai, tá... Eu vou embora! Eu não quero ficar ouvindo o seu choro, tá bom? Então, tchau! Tá bom! Obrigado! Tchau! Tchau! Obrigado.